A Camila perguntou, meu ex deixou roupas, livros e tênis aqui, mandei pegar e disse que ia doar, e ficou assim. Se ele não falou mais nada, nunca mais toque no assunto. Quando a pessoa não busca as coisas na sua casa, ela não vai buscar, ela não fala, e fica deixando a coisa lá, mofar lá dentro da sua casa, coisas que, não tô falando uma coisinha, outra pequenininha, mas eu digo assim, deixou algumas coisas lá. Nitidamente a pessoa ainda não tá 100% decidida, ela não tá legal. Ah, mas se for buscar porque já tá decidido. Não, o deixar é um sinal de também ele ainda tá no limbo, ele não tem certeza. Se você fala pra pessoa, ó, leva embora, senão eu vou, isso é raiva, você tá demonstrando raiva, Camila. Tá demonstrando que você não tá bem com isso, bota num canto lá e deixa. Porque uma hora que ele quiser, isso pode ser inclusive uma armadilha pra você ter uma possibilidade de uma quebra de silêncio no futuro. Um outro caso, uma vez também, que aconteceu isso. Ela terminou com o cara, aí tinha as coisas dela na casa dele, eles moravam juntos, ela deixou as coisas lá e tal, e aí ele fez o contato zero, etc e tal, empacotou tudo as coisas dela, foi lá e levou na portaria e deixou lá pra ela. Pensa numa mulher furiosa. Por que que ela ficou furiosa? Se ela não queria mais, por que que ela ficou brava? Ela canalizou isso pra sustentar a posição dela. dificultou horrores o processo dele. Ele falou, ah, meu senhor, eu achei que fazendo isso eu ia botar uma pressão que eu tava desconectado. É o inverso, isso aí não é legal. Ele vem buscando pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Ele tá, né, orbitando em volta de você.